e não galera acho que joguei com ele duas vezes ou três então se liga né vamos pra já ver alguém ali aonde que ele foi vagabundo deixa eu testar como que é o 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